Música Uma escopeta de cano-quádruplo com munição corrosiva! Deliciosa médicaustica! Sinto um refúgio criando ondas na minha pelve! Ah! Me conta de novo sobre meus problemas com morbidade! Quanta generosidade! Tem tolete de bosta zumbi também? Música Traga minha alma! Porque as regiões de mortos-vivos bípedes não foram bastante! Maravilhoso! Violência maravilhosa! Música 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 Máximo de munição! Música 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 Que divertido! Vamos de novo! Quero repetir! Música Dobro de pontos! E onde será que vem o dinheiro? Do banco amaldiçoado? Da cooperativa de crédito dos mortos-vivos? Com licença! Estou tentando extinguir essa sua raça fedida! Baixa instantânea! Vou atravessar eles como atravessei espaço um tempo. Não tem gente pra fazer isso, não? Tipo, vocês! Abençoado seja esse mecanismo ridículo! Aí está você, imbecil ridículo! Prepare-se pra morrer de novo! Isso nunca vai deixar de ser nojento! Sabe, Herr guarda, você pode tirar uma soneca antes de ir lá? Já pensei! A gente vai estar bem aqui quando você acordar! Ju! Sinto um recuo criando ondas na minha pelve! Preciso ensinar todos vocês a terem respeito! Dê! Ia cumprida! Eio! Sinto um recuo criando lá? Abenço! Falo! Há! Tente! Fá! 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 Abençoado seja esse mecanismo ridículo! 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 Abençoado seja esse mecanismo! Abençoado seja esse mecanismo ridículo! 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 Abençoado seja esse mecanismo ridículo!